Olá pessoal, o tema da aula de hoje é Sistemas Coloniais Europeus, a América Colonial. A formação do sistema colonial tradicional é resultado da expansão marítima comercial europeia, que vai ocupar, conquistar e colonizar a América. Podemos definir o sistema colonial tradicional como um conjunto de relações de dominação e subordinação mantida entre metrópoles e colônias a partir do século XVI. Esse conjunto de relações tem como base o pacto colonial, que é o direito de exclusividade comercial da metrópole sobre a colônia. A estrutura do sistema colonial tradicional tem como base de sustentação três pilares. Plantation, monocultor, escravocrata. Esse processo de colonização foi marcado pela violência, por massacres e genocídios contra os povos nativos e os estrangeiros que foram escravizados. O papel das colônias era promover o acúmulo de capitais nas metrópoles através da manutenção de uma balança comercial favorável. Agora vamos destacar as características de quatro países colonizadores, Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Todas essas nações europeias exploraram os territórios do continente americano de maneira predatória. Sobre a colonização portuguesa, podemos destacar a concentração populacional no litoral, a utilização do trabalho escravo e a elite formada inicialmente por senhores de engenho. Sobre a colonização espanhola, podemos destacar a concentração populacional no interior, a exploração de atividades extrativistas como a mineração, a utilização do trabalho escravo e a elite caracterizada pela atuação dos chapetones. Na colonização inglesa, vale destacar a predominância da pequena propriedade do trabalho livre assalariado nas colônias do norte, em oposição à predominância do latifúndio e do trabalho escravo nas colônias do sul. Na colonização francesa, podemos destacar a população espalhada pelos territórios e o seu processo de decadência, quando ocorreu a Revolução do Haiti, liderada por Toussaint Louverturet. Para finalizar, vou citar um trecho da obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, para enfatizar aquela estrutura do sistema colonial tradicional, plantation, monocultor, escravocrata. Está aqui no capítulo 2, na página 48, Raízes do Brasil. Aos portugueses e, em menor grau, aos espanhóis, coube, sem dúvida, a primazia no emprego do regime que iria servir de modelo à exploração latifundiária e monocultora adotada depois por outros povos. Pessoal, é isso. Espero que aproveite o conteúdo dessa aula. Até mais.